Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Edição Extra, o programa que você já conhece, que trata dos principais assuntos, assuntos em destaque na Assembleia Legislativa. Na pauta de hoje, a Lei Paulo Gustavo, as mudanças na comercialização do tabaco, a criação da Frente Parlamentar em Defesa de Pessoas com Espectro Autista e a criação de duas novas comissões permanentes na Assembleia Legislativa. Vou conversar sobre todos esses assuntos com o meu colega Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhauzinho. Seja bem-vindo, Fabiano. Ô, Gadotti, tudo bem? É satisfação estar contigo. Hoje compartilhamos esse espaço aqui, eu e você. Vai ser um bate-papo muito agradável, não tenho dúvida alguma. e sempre uma excelente oportunidade para que a gente possa conversar com os telespectadores da TV dos catarinenses, a TV AL, e conversar com o colega, que sempre é uma grande alegria, uma satisfação muito grande de nossa parte, trocar algumas ideias, experiências e opiniões sobre os assuntos que movimentam a sociedade catarinense. E muitos desses assuntos nascem e surgem, especialmente na Assembleia Legislativa, a Câmara dos Catarinenses. Fabiano, vamos começar falando sobre a Lei Paulo Gustavo, que surgiu em função dos problemas enfrentados pelos produtores culturais, por quem faz cultura, por conta da pandemia. A lei foi aprovada em 2022 e agora vai começar a ser implantada no país inteiro e, logicamente, também em Santa Catarina. São 60, no país inteiro são 3,8 bilhões, é uma quantia expressiva. Santa Catarina fica com 60 milhões desse valor e os municípios 65 milhões. O que acontece agora? O Ministério da Cultura vai regulamentar a implantação, o funcionamento, a operação da Lei Paulo Gustavo e, a partir daí, estados e municípios têm um prazo para a apresentação de um plano de ação e os produtores a apresentação de editais para conseguirem esse apoio do estado e dos municípios. Eu queria começar falando contigo, Fabiano, sobre a diferença entre a Lei Paulo Gustavo e a Lei Rouanet, que tem sido criticada nos últimos anos, em alguns pontos injustamente, e em alguns pontos acho que as críticas são pertinentes. Fabiano, a Lei Rouanet depende de captação privada e a Lei Paulo Gustavo é um repasse direto. Me parece que, nesse sentido, ela é mais democrática, né? Não tenha dúvida. É esse o principal ponto da minha crítica, viu, Gadotti? Porque a Lei Paulo Gustavo tem uma característica mais democrática e ela permite que artistas que tenham menos expressão pública possam também crescer com a sua arte e apresentar a sua arte a pessoas. e quantos artistas que até então desconhecidos foram apresentados à sociedade por causa da Lei Paulo Gustavo, coisa que a Lei Rouanet permitia somente a realização de grandes eventos e somente grandes artistas com grandes estruturas para a captação de recursos conseguiam efetivamente terem acesso aos recursos da Lei Rouanet. Ela foi importante? Foi. Porém, a demanda do brasileiro, do catarinense, por cultura também é grande e ela precisa ser mais democrática. São 3,8 bilhões do Fundo Nacional de Cultura. É um volume importante, expressivo. Os números que tu coloca, Gadotti, realmente possibilitam que artistas com cachês mais módicos, mais simbólicos, também sejam abrangidos, atendidos por essa lei e muita arte chegue aos pequenos municípios, onde muitas vezes o artista não se sente valorizado e muitas vezes não é valorizado. Onde a cultura do de graça é a predominância, isso traz a oportunidade de incentivar, crescer a arte nos municípios e esse artista poder sobreviver, viver de arte de maneira mais tranquila. Porque quantos artistas, bons artistas, nós não conhecemos que somente são artistas em horários do dia e têm de fazer outras atividades para poder se sustentar. E legislações como estas permitem que o artista possa se dedicar único e exclusivamente à sua tarefa mais importante ou à sua tarefa primaz, que é fazer a arte. Dança, teatro, música, apresentações mais variadas ou mesmo artesanato, a produção audiovisual, enfim, quantas coisas boas, através dessa lei, não serão produzidas em prol da sociedade. Documentários muito interessantes aqui na região foram feitos, histórias contadas, livros editados. Então, a importância de uma legislação que vise esta atitude merece ser renovada, aplaudida e todos os anos fortalecida. É isso que eu penso. Fabiano, e a expectativa agora é que os produtores culturais se mobilizem em todas as regiões, né? Porque há uma demanda por parte da população, como você falou, e muitos talentos de Santa Catarina, a sua região certamente não foge disso, né? Tem muita gente com talento, querendo fazer arte por aí e que precisa de apoio do Estado e a lei Paulo Gustavo vai permitir isso. Não tenha dúvida, vamos falar de coisas pequenas e coisas locais, eu, Gadot, para exemplificar. Pinhalzinho, durante o período de pandemia, foi um período desastroso para toda a sociedade, mas o setor cultural e de eventos, ele foi castigado absurdos. Os artistas que viviam de apresentações em público não tinham mais condições de mostrar a sua arte, não tinham mais condições de sobreviver. E a gente sabe que, através dessas captações de Apley e Paulo Gustavo, né? Foi possível, aqui, por exemplo, em Pinhalzinho, que CDs de música autoral fossem gravados, mostrando talento de pessoas simples da comunidade. Outro exemplo, grupos de danças tradicionais, folclóricas, alemã, italiana, gaúcha tradicional, tiveram oportunidade de melhorar o seu trabalho, se apresentar mais à sociedade, levar o nome dos municípios para outros lugares, ou mesmo para o interior, para os bairros, através desses estímulos. Outra situação que também muito forte ficou evidenciada através do acesso a esses recursos. Feiras culturais, Gadot, coisa que a gente só via no mercado público em Florianópolis ou outros locais, passou a ter, por exemplo, aqui na nossa cidade, onde os artesãos também puderam ter acesso a recursos para comprar material, para divulgar o seu trabalho, ou para ensinar a sua cultura para outras pessoas, ensinar a técnica do bordado, do crochê, da renda, da pintura, da escultura. Então, essas oficinas puderam ser democratizadas. A cultura ficou democratizada e a pessoa se sentiu estimulada a poder compartilhar o seu saber. Então, olha a importância disso tudo. Essa democratização da cultura é importante, é um fator importante na discussão dessa lei. Eu queria tratar de um outro viés, que é a questão do setor audiovisual. Mais ou menos 70% dos recursos da lei Paulo Gustavo vão ser destinados ao setor audiovisual. Isso quer dizer o seguinte, até o deputado Marquito, durante a audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa essa semana, para discutir esse assunto, ele enfatizou isso. Quer dizer, essa lei Paulo Gustavo, o resultado da lei Paulo Gustavo, ela vai ser sentida pela população daqui a uns dois, três anos, mais ou menos. Porque é o tempo que leva para o público, para chegar ao público, as produções audiovisuais. Desde a apresentação do projeto, a pré-produção, produção, finalização e veiculação. Então, acho importante a gente falar sobre esse apoio ao setor audiovisual, que foi um dos mais prejudicados durante a pandemia, e também da contrapartida social, que a lei Paulo Gustavo prevê em exibição em escolas, exibições gratuitas, enfim, que também eu considero bem importante. Poxa, Gadotti, bem lembrado por ti desse detalhe. Primeiro que, como jornalista, Gadotti, a gente tem uma certa paixão por conhecimento audiovisual, então nem se fala. Produção de documentários, essas coisas todas. E quantos bons profissionais de produção de documentários estão aí escondidos sem apoio. E com agora esse acesso, eles poderão encaminhar projetos para elaborar produções audiovisuais, sejam curta-metragens, sejam documentários, contando histórias, levando um pouco da característica do catarinense para a sua comunidade. E essa contrapartida social é justamente isso, para que a produção não fique guardada ou exibida em pequenos canais de televisão aberta ou de canais fechados de televisão a cabo, como a gente costuma chamar. E sim que vá para a escola, que vá para a comunidade. Aqui mesmo, vou voltar novamente à minha cidade, nós tivemos exibição pública de audiovisuais produzidos por pessoas aqui da comunidade. E foi muito legal, material muito bem produzido, contando a história regional, contando um pouco da vida das pessoas. E tudo isso é muito legal. E logo vem aí, por exemplo, a Primavera de Museus, que também é uma grande programação que já é pensada dentro da museologia e que vai propiciar boas histórias. e a Lei Paulo Gustavo na certa vai auxiliar muitos desses que vão participar, muitas entidades que vão ter acesso a recursos para comprar melhores equipamentos, para fazerem melhores locações, para produzirem material, melhorar a finalização, a edição desse material. Então, só tem benefícios, entendo eu. E eu vejo também que, para ter Lei Paulo Gustavo, precisa ter nos municípios a questão de pessoas produtoras de cultura que integrem o Conselho de Cultura. E esse Conselho de Cultura é muito importante, porque é o próprio setor que se fiscaliza, o próprio setor que se organiza, é o próprio setor que discute a importância dos projetos para a seleção. Então, eu acho que dessa forma, voltamos à palavra, democrático, é isso que fica. Para finalizar esse assunto, vou lembrar que o Ministério da Cultura deve regulamentar nos próximos dias o funcionamento da Lei Paulo Gustavo, depois disso, os municípios e estados fazem um plano de ação e, a partir daí, os produtores apresentam, têm um prazo para apresentação dos editais. E, além dessa contrapartida social, é lógico que todas as pessoas que receberam os recursos vão ter que apresentar, fazer uma prestação de contas que a lei exige. Vamos mudar de assunto, Fabiano. Vamos falar da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Espectro Autista que foi lançada pela Assembleia essa semana e vai ser coordenada pelo deputado Pepe Colasso. Assunto importante que a gente já falou algumas vezes aqui no Edição Extra. Queria começar falando inicialmente ainda sobre a falta de informação que existe sobre o assunto por parte de muitas pessoas e o que leva ao preconceito. Eu acho que é importante já começar falando sobre isso e quanto mais informação a gente levar sobre o assunto, menos preconceito e problemas as famílias com pessoas com esse problema vão ter. Bom, sabe que foi muito legal o evento que foi realizado lá na Assembleia com duas personalidades da área médica falando além de pais de autistas dando o seu depoimento. Foi um evento muito legal. Acompanhei, inclusive, parte do evento e depois, obviamente, produzimos material sobre o assunto. Mas me chamou muito a atenção, viu, Gadotti, como ainda nós temos uma falta de conhecimento sobre o assunto e a falta de estatística sobre o assunto. Foi levantado um número de quase 4 mil pessoas diagnosticadas com o caso mais grave do autismo que é o nível 3. Mas só que existe o nível 1 e 2 que praticamente nós não temos dados. Nós não temos estatística de pessoas que têm esse estilo do pai. Fabiano, só complementando, me chamou a atenção a informação que o médico Jaime Link deu palestra durante a audiência pública na Assembleia. Ele falou que uma em cada 36 crianças estão dentro do espectro autista. É lógico que dentro daquela variação. Algumas com o espectro autista mais leve até o mais grave. É um número para mim foi surpreendente. E realmente o é. Nós estamos falando que pelo menos 5 milhões de brasileiros estejam nesta condição. e às vezes a pessoa está com ou sofre do transtorno que não é uma doença, é um transtorno e não sabe. A família não sabe, não entende por que que a criança, por que que o adolescente ou mesmo o adulto tem determinados comportamentos. E aí nós temos também uma necessidade de capacitação de profissionais para entender melhor esse processo todo. Porque como não é um diagnóstico fixo, fica difícil. Você não tem como fazer um exame de sangue, por exemplo, para saber. É um diagnóstico complexo, é um diagnóstico que exige muito conhecimento, treinamento e perspicácia dos profissionais. E muitas vezes a gente vê isso delegado às APAES, no caso do Estado, e a profissionais da neuropsicopedagogia ou mesmo da neuropediatria, porque normalmente essas manifestações começam muito cedo. Então, a questão do conhecimento é muito importante e a sociedade também desconhece muito pouco. Um exemplo básico, autismo é doença. As pessoas falam que a pessoa tem uma doença, que é o autismo. O autismo não é doença, é um transtorno. Aspectro, o espectro, melhor dizendo, porque é multifacetado, é grande, são várias manifestações. Então, olha só, por isso, transtorno do espectro autista, que tem várias características, mas a mais conhecida é justamente essa da dificuldade da dificuldade de interação social, interação com as outras pessoas. Então, olha a importância do conhecimento e o conhecimento, ele leva a diminuir o preconceito que a sociedade tem, o preconceito que as famílias sofrem também. Lembro-me muito bem lá quando a gente discutia síndrome de Down no passado e hoje a discussão maior é sobre esse transtorno que afeta milhões de brasileiros diagnosticados e outros milhares não diagnosticados. E a Frente Parlamentar tem justamente essa função de conduzir, de liderar essa discussão para que a gente tenha cada vez mais projetos de inclusão e nas diferentes áreas e setores. Sem dúvida, essa é a palavra. incluir essa pessoa à sociedade e que a sociedade que quando perceber uma situação mais grave, mais séria, ela compreenda, ela entenda a situação da família, da pessoa e esse preconceito nós precisamos combater e a Lesk faz muito bem em debater e trazer esse assunto à tona para a questão da inclusão. Inclusão no mercado do trabalho, inclusão na sociedade, inclusão de compreensão no ambiente escolar. Então, olha só quanta coisa nós temos ainda a melhorar do ponto de vista da cidadania. Fabiano, você considera que nós já temos, que a sociedade já tem avançado em relação a essa questão já nos últimos anos? Porque a gente tem discutido mais, não é? Fato, nós discutimos mais. mas o problema do Brasil é o preconceito velado, o Gadot. A gente se diz consciente, a gente se diz não preconceituoso, mas a gente no fundo é. Então, o preconceito velado é muito nocivo e é isso que nós precisamos combater. Isso se faz com comportamento melhor. Comportamento se molda através da educação, do conhecimento, de explicar, de falar e com não poucas vezes nós, enquanto imprensa, falamos do tema. E às vezes pode parecer até chato, mas de novo esse assunto, mas é justamente com este intuito. Quanto mais se falar, mais as pessoas, creio eu, vão compreender e vão participar dessas discussões. Por quê? Infelizmente, a gente tem visto uma crescente do número de diagnósticos de pessoas com transtorno espectro autista. É fato, é só visitar escolas especiais, as APAIs, associações, é só fazer uma visita, conversar com profissionais da área da neurologia que nós vamos ver a gravidade disso tudo. E aí nós começamos a nos preocupar e pensar por que essa resposta ninguém tem. Mas agora nós discutimos prevenção para algumas das deficiências. não ao autismo, obviamente, mas a outras deficiências que podem ser evitadas. É, mudança desse cenário só com muita informação e políticas públicas eficientes. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. estamos de volta com a edição extra. Nesse segundo bloco, a gente continua a falar sobre a frente parlamentar em defesa de pessoas com espectro autista que acaba de ser criada aqui na Assembleia Legislativa. Estou conversando no programa de hoje com o meu colega Fabiano Ramo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Fabiano, a gente estava falando no bloco anterior sobre a frente parlamentar em defesa da pessoa com espectro autista e um assunto importante também é a questão do diagnóstico precoce. É fundamental que isso aconteça para que as pessoas, as crianças, enfim, tenham um atendimento com mais qualidade e mais qualidade de vida também. Os médicos têm alertado sobre isso. Então, é importante que as pessoas, que as famílias tenham informação sobre isso e que a saúde pública esteja preparada para atender essas pessoas. Sem dúvida. O doutor Jaime Lin, que foi palestrante ou um deles, durante o lançamento da frente parlamentar, apresentou algumas questões bem interessantes que me chamaram bastante a atenção. Ele colocou como uma tríade para o autismo, que é a personalidade central autista, capacidade de responder às demandas dos desafios sociais e a presença de características comportamentais e características de capacidade cognitiva. Significa, entre outras coisas. O primeiro ponto é a dificuldade de comunicação, tanto verbal quanto não verbal. É a incapacidade que a pessoa manifesta de alguma maneira ou outra que pode gerar uma preocupação inicial. depois, depois, a preocupação excessiva com repetições, com alguns rituais. Mas tudo isso ele trouxe um arcabouço de situações, problemas que chamam atenção para o diagnóstico. Mas olha só, ainda nós não temos um protocolo único e específico para o diagnóstico do autismo. Tanto é que os profissionais da neurologia adotam diversos ou diversas estratégias para fazer esse diagnóstico e nunca é feito de uma maneira unilateral e rápida. A não ser se é um caso assim que está muito latente. Os profissionais até que a gente entrevista aqui tem comentado sobre isso. E da mesma forma, viu, Gadotti, nós temos poucos profissionais no ambiente escolar. Então, olha só, capacitar médicos, capacitar professores, capacitar a sociedade para entender todo esse processo todo para que a gente venha a ter, voltando a palavra, inclusão, diagnóstico precoce, atendimento especializado, e integração à sociedade. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer. Não sou especialista no assunto, longe disso, mas é isso que eu acredito que talvez seja um caminho possível. Você falou em ambiente escolar, houve uma discussão agora no início do governo Lula sobre essa questão. O governo revogou um programa criado pelo governo Bolsonaro em relação ao assunto que incentivava salas especiais para atendimento de alunos com espectro autista. Agora, me parece que a diretriz mudou, que é incentivar o contrário, que esses alunos sejam incluídos nas salas com os demais colegas. É isso, não é, Fabiano? Sim. É um assunto absurdamente polêmico, viu, Gadotti? É muito complicado, é muito polêmico o assunto. Por quê? Mas me parece que essa mudança do atual governo foi bem recebida pelos especialistas. Olha, Gadotti, por isso que eu digo, porque dependendo de quem você vai ouvir, vai dizer, não, tem que ser desse jeito, vai ouvir outro especialista e pensa de outro jeito. Está aí a dificuldade de concepções teóricas sobre o assunto. E aí voltamos à discussão do protocolo de diagnóstico que não é claro e objetivo. Não é como matemática, dois mais dois, quatro, pronto, está resolvido. Mas nessa questão da inclusão, eu também acredito ser importante o fortalecimento de um atendimento especializado que seja feito por escolas especializadas, no caso, sejam incentivadas as APAES, mas também se dê oportunidade para a criança autista frequentar a escola normal, para que ela possa ter o contato com outras pessoas, com outras crianças, com outros jovens. E se está dentro da escola, eu acho que também você não deve segregar. Agora, a figura do segundo professor ou do professor auxiliar, do agente educativo que vai dar uma atenção especial e especializada para essa criança com autismo se faz muito importante. Sem querer parecer muito personalista, na escola da minha filha tem pessoas que têm transtorno e tem o segundo professor. E a turma recebe muito bem e está tudo certo. Recebe muito bem a pessoa, compreende a dificuldade do colega que tem aquela necessidade e percebe muito bem a presença também daquele segundo professor em sala de aula. Eu acho que dessa forma também se faz inclusão. Mas no ambiente escolar é muito complexa essa inclusão. Não é fácil, não é simples. As crianças têm, e jovens, têm um outro tipo de entendimento. E nós precisamos, sim, provocar esse debate cada vez maior para que essas pessoas estejam melhor engajadas, incluídas, aonde quer que elas estejam, inclusive na própria família. Mudando, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre a possibilidade da Assembleia Legislativa criar mais duas comissões permanentes. Os projetos de resolução estão sendo discutidos, tramitando na Comissão de Constituição e Justiça. São as comissões de esporte e lazer, sugerida pelo deputado Fernando Krelin, do MDB, e Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal, sugerida pelos deputados Márcio Machado e Ivan Nats, ambos do PL. São duas comissões, dois assuntos importantes, dois temas importantes, que teriam um tratamento ainda mais adequado pela Assembleia Legislativa, não é, Fabiano? Sem dúvida, sem dúvida alguma. E a Assembleia, ela tem se mostrado bastante plural e bastante sensível a todas as causas. porque todo ser vivo, no meu entender, merece respeito. Vamos pegar aqui o caso dos animais. Com certa frequência, a gente vê pessoas sendo detidas, sendo presas por maus-tratos animais. E a gente vê que a sociedade tem evoluído no sentido de incluir os pets, cachorro, gato, enfim, como integrantes da família. alguns até veem isso como controverso. Eu não vejo dessa forma, eu acho que o sentimento pode existir independentemente do ser vivo que seja. E a Assembleia tem se mostrado bastante sensível, bastante aberta a discutir essas nuances que a sociedade tem feito. Porque se a nossa Câmara, o nosso Parlamento, se mostrar inflexível e insensível à sociedade, qual a razão de existir no Parlamento? Qual a razão de existir de uma Câmara de Representantes, no caso dos catarinenses a LESC? Então, essas temáticas, entendo eu, são muito importantes e são necessárias que a Assembleia acompanhe isso tudo. Acompanhe, que perceba as legislações nesse sentido que tragam melhorias. Porque a Frente Parlamentar, a grosso modo, a gente entende que ela somente defende as causas, mas muito pelo contrário, ela não só defende as causas, isso é o mínimo, mas sim ela analisa legislações que vêm ao encontro de melhorar a representatividade, melhorar a questão de como a sociedade percebe as suas causas e também as suas discussões. então tem muitas outras funções que uma Frente Parlamentar tem e até mesmo, obviamente, ouvir as pessoas que estão ali engajadas. Eu só vejo com bons olhos a criação dessas Frentes Parlamentares que são criadas sobre os mais variados assuntos. Atualmente, a Assembleia tem 20 comissões permanentes, além da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Vamos explicar, falar um pouquinho para o telespectador sobre a importância dessas comissões durante a tramitação dos projetos, que elas são importantes, essa análise das comissões é importante antes dos projetos chegarem ao plenário e efetivamente serem votados e serem transformados em lei. Sem dúvida. A primeira delas é a CCJ, que é a, vamos dizer assim, a comissão mais representativa do ponto de vista da sociedade. Por que a CCJ é importante? Porque ali que se vai discutir a legalidade do projeto. Se esse projeto realmente tem ou respeita a Constituição do Estado, respeita as legislações vigentes, respeita a Constituição Federal. Então, ali se discute a constitucionalidade da matéria. Depois que passa pela CCJ, ela vai para, dependendo do assunto, vamos pegar o caso de finanças. É uma lei que vai tratar sobre desoneração de impostos, por exemplo. Vai passar pela CCJ, que vai dizer se é legal ou não é, passando ali, ela vai para uma comissão de finanças, se tiver dentro da comissão de finanças a legalidade, e tem mais uma especificidade, ainda ela pode passar por uma outra comissão, que, por exemplo, pode ser a comissão de transportes, pode ser a comissão de desporto, pode ser a comissão de educação, pode ser a comissão de segurança pública. Então, ou seja, as comissões trabalham muito interligadas. e não em comum a gente ver reuniões em conjunto das comissões permanentes da Casa. E elas são de fundamental importância. E, somado a elas, ainda tem a questão das frentes parlamentares que discutem assuntos específicos e temáticos, que dão suporte a essas comissões. Então, dessa forma que o parlamento se torna um ambiente mais democrático e mais sensível às demandas que a sociedade tem. E aí, com mais gente pensando, mais gente participando, eu creio que, organizadamente, com um regimento bem esclarecido que assim o tem, a sociedade evolui nas suas legislações e o motivo de erro ou a possibilidade de erro se diminui mais quando se há mais discutir. A discussão é boa, a unanimidade é burra. Ok, Fabiano. Vamos fazer mais um intervalo e no terceiro e último bloco da Edição Este a gente vai falar sobre um projeto que muda a comercialização do tabaco em Santa Catarina, assunto importante na área de economia. Então, sai daí e a gente volta já já. Estamos de volta com a Edição Este. Estou conversando com o Fabiano Rambro da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e o assunto desse terceiro e último bloco é o projeto que muda a comercialização do tabaco em Santa Catarina apresentado pelo deputado Sargento Lima do PL. A proposta surgiu lá do Planalto Norte e segundo o deputado tem o objetivo de garantir mais equilíbrio nas relações entre as empresas fumageiras e os produtores rurais. A gente vai explicar um pouco mais para vocês o que pretende esse projeto. Fabiano, realmente hoje pelas regras atuais essa relação, essas relações estão desequilibradas. Sem dúvida. Bom, Gadot, explicar inicialmente que a produção de fumo no país e especialmente aqui no Sul, porque aqui é no Sul que se produz tabaco, vou citar o Rio Grande do Sul como o maior produtor de tabaco do Brasil e depois vem Santa Catarina. Os três maiores municípios que produzem fumo no país estão no Rio Grande do Sul, o Canguçu, Renancio Aires e depois vem São Lourenço do Sul. E aí nós vamos ter alguns municípios catarinenses. Irianópolis também é um município importante na produção de fumo. E em Santa Catarina especificamente nós temos dois tipos de fumos que são produzidos. Um que é o burlei, é o burleio e outro que é o Virgínia. Aqui no S nós produzimos o Virgínia que é o tradicional fumo de galpão. O fumo produzido na região mais do sul do estado e em outras regiões mais relacionadas à região litorânea é o fumo de estufa. Certo? Então o fumo tem algumas características diferentes, mas o detalhe é que o que está se discutindo é justamente a comercialização. Antigamente, viu, Fábio, lembro-me muito bem que a minha família produzia fumo e a gente classificava o fumo na propriedade. A gente classificava ele na propriedade de acordo com o tamanho da folha, a coloração da folha, tinha algumas características visuais que a gente observava e a gente ia fazendo isso e aí vinha a empresa fumageira e se vendia o fumo. Mas esse processo foi mudando, obviamente, pela falta de mão de obra rural, enfim, tem uma série de questões que impactou e hoje o sistema é integrado na sua grande maioria, porém, a classificação do fumo é feita pela empresa fumageira, certo? E muitas vezes... O produtor, ele acaba não tendo, digamos assim, o poder de definir o preço, é isso? Isso, ele não tem como discutir o preço, porque a tabacaleira, ele diz o seguinte, não, vai ser tanto, o teu fumo tem característica tal e tal e tal e o preço é esse. E se o produtor não concorda, sabe o que ele tem que fazer? Recolher o fumo quando possível para tentar vender para um terceiro, ou o que nós chamamos de atravessador por aqui, e isso acaba gerando despesa de frete, uma série de transtornos. E o que o Sargento Lima propôs, juntamente com as lideranças lá do município, é que essa mudança pudesse ser feita, que a classificação voltasse a ser, ou a possibilidade da classificação pudesse voltar a ser feita na propriedade, para que o produtor já tivesse ali um conhecimento do que iria receber pela sua produção. E o mercado de fumo, em Santa Catarina, ele movimenta 42 mil famílias, é um volume bastante grande. No conjunto todo, o cinto de tabaco fala em 2 bilhões de reais de movimento, então é muito, é muito volume de recursos aí, 2 bilhões de reais, 42 mil produtores, são 72 mil hectares de lavoura, em 189 municípios, são 295, 189 têm produção de tabaco e são 163 mil toneladas de tabaco que foram comercializadas aí no último ano que a gente tem dados, que foi 2021. Então, olha a expressividade. Pois é, só em Irineópolis, onde surgiu, o município onde surgiu essa proposta, o município que responde pela 12ª maior área de cultivo em Santa Catarina, são uma produção de 10 mil toneladas na safra 2021-2022 e é uma economia local que envolve cerca de 2 mil famílias, que esses são números bem representativos. Voltando ao que você estava falando sobre o projeto, Fabiano, o objetivo é fazer, então, com que o produtor estabeleça o preço e tenha essa liberdade e venda pelo preço o que ele acha mais adequado. É isso? Exatamente, ou que pelo menos ele tem a liberdade de escolher quem vai poder pagar um pouco melhor. Então, acho que é isso que é bastante importante. Claro que o projeto, falamos de comissões, ele ainda está em análise lá na CCJ e depois ele vai ser submetido à Comissão de Agricultura, se passar depois a economia e seguir para a tramitação em plenário. Vários deputados têm manifestação positiva a essa discussão. Sindicatos rurais também têm manifestações positivas. FETAESC, que participou da Assembleia, não, da reunião lá, da audiência pública também, disse que quer participar e se diz que aceita essa discussão, mas o objetivo é dar maior poder para o produtor ter uma condição de barganhar preço melhor para a sua produção e produtividade, que produzir tabaco, viu, Gadotti, é muito difícil. Eu posso te falar que, por exemplo, é produzir a muda, é transplantar a muda, é acompanhar a produção, tem muita legislação que envolve a produção de tabaco. Então, é polêmica a produção de tabaco também. Lembrando que o Santa Catarina não consome todo o tabaco que produz, a sua maioria, não tenho o número aqui exato, mas é, a grande maioria é para exportação para países que, com o tabaco, fazem inúmeros outros produtos, que não só o cigarro. E aqui, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem as maiores empresas tabacaleiras e o produtor também está se exaurindo desta atividade, pelo risco, pelo risco e pela dificuldade de fazer. Então, as empresas de tabaco precisam ter uma assistência e uma compreensão maior para esse segmento, caso contrário, não vai ter produto mais para eles venderem. Sim, é um setor importante para a economia, como a gente estava falando, mas tem diminuído nos últimos anos, não é? Tem, tem diminuído, tem diminuído o número de famílias que produzem. A produtividade até tem crescido, viu, Gadotti? Os números aí da síntese de agrícola e agropecuária da EPAG têm mostrado isso. Tem diminuído o número de produtores, mas a participação de produção tem se mantido estável com até algum crescimento. Por que as tabacaleiras estão fazendo esse trabalho? E há programas, inclusive, que as tabacaleiras estão desenvolvendo para, por exemplo, trabalho infantil. Outra, uso de defensivos, que na produção de fumo, a uso de defensivo à época era muito forte, inclusive defensivos bastante fortes do ponto de vista da saúde humana. E aí, programas, como por exemplo, que estimulam a produção de milho e feijão depois do tabaco. planta tabaco e depois planta milho e feijão para manter o solo de uma maneira mais coberta. Então, tem algumas alternativas, mas o grande desafio ainda é a remuneração para o produtor de tabaco. Muitos produtores aqui da região S desistiram de produzir tabaco justamente por causa dessa situação de poucos compradores para o produto que pagam um valor muito baixo por esse esforço e produtividade. Fabiano, só para deixar mais claro para quem está nos assistindo, o projeto tenta estabelecer regras mais claras e objetivas nessa classificação. É isso, não é? É isso. Para fazer com que o produtor, na hora de vender, tenha argumentos para recusar uma venda para um preço mais baixo daquele... Isso, exatamente. Exatamente. O problema está justamente na comercialização, Gadotti. Porque hoje, novamente, é a empresa tabacalheira que faz a classificação e diz quanto vai pagar. Certo? E o que o agricultor quer é trazer para ele também, novamente, uma participação nessa decisão da comercialização. Entende-se? E eu acho que isso é bem importante o produtor também ter um pouquinho desse trabalho aí de participação. Afinal de contas, é a sua atividade de renda que está aí colocada. Então, ele só quer de volta uma mudança na classificação e que a tabacalheira deixe ele participar desse processo, fazendo a classificação na propriedade para ele também poder saber quem vai pagar mais pelo seu produto. É isso. E como é que as empresas receberam o projeto e estão participando dessa discussão, Fabiano? até o momento, as informações que a gente tem, nós não ouvimos nenhuma empresa de tabaco sobre isso. Quando a matéria começar efetivamente a tomar corpo, eu acho que aí as tabacaleiras vão se movimentar sobre esse assunto. As empresas que fazem integração do tabaco é que vão se manifestar sobre isso. Até agora, nós só temos a opinião do produtor, do sindicato, dos deputados que compreendem essa situação como um todo. Mas, muito em breve, as tabacaleiras também vão se manifestar através do Sinditabaco. Não tenho dúvida alguma. Ok. Chegamos ao fim de mais uma edição extra. Eu quero agradecer a participação do Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Gandotti, o prazer foi todo meu conversar contigo, bater um papo de maneira muito leve, descontraída também, aqui na TV dos Catarinenses, a TV AL e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigado pela companhia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto